Olá, meu nome é Jeanne Cardoso, eu sou educadora do One Academy. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre invasões francesas e invasões holandesas. Agora você deve ter percebido que eu não estou na minha casa, estou aqui ao ar livre. Eu estou, na verdade, na área que a gente chama de área portuária do Rio. E por que eu vim aqui? Porque o centro do Rio de Janeiro é um lugar muito histórico. Tem muitas coisas, muitos museus, muitos locais incríveis, onde aconteceram coisas incríveis. Aqui atrás, o que eles estão vendo, é a Ilha das Cobras. Por que a Ilha das Cobras é importante? Talvez você tenha ouvido falar, foi em Brasil, história da ditadura, que presos políticos ficaram na Ilha das Cobras. Mas muito antes disso, a Ilha das Cobras já era usada como um dos pontos de segurança da cidade do Rio de Janeiro. Quem usou a Ilha das Cobras, tanto contra como a favor do governo que estava aqui no Rio de Janeiro, já na época colonial? Os portugueses procuraram usar para construir seus fortes, mas antes mesmo dos portugueses usarem, os franceses usaram para poder fazer alianças com os índios do Pinambás que habitavam essa região. E eles conseguiram isso. Por meio de que, em primeiro lugar? Não de força, não de demonstração de poder, mas por meio de casamentos. Sim, é um sistema chamado cunhadismo. O colonizador europeu poderiam vir numa caravela como essa aqui, que é uma réplica de uma caravela portuguesa, como a que teria sido usada por Pedro Álvares Cabral. E eles deixavam aqui degredados, às vezes, ou pessoas que não poderiam continuar viagem nas caravelas por alguma razão. Essas pessoas se casavam com as índias, tinham filhos, e começavam a fazer parte daquela tribo, por assim dizer. Eles aprendiam o idioma daquela nação indígena, e quando os conterrâneos deles voltassem novamente daquele lugar, eles serviam como intérprete e como mediador no pacto entre o povo indígena e os europeus. Os franceses fizeram muito isso. O que explica o porquê durante tantos anos, eles tentaram e continuaram tentando colonizar o Rio de Janeiro e outras partes do Brasil. Mas nem todas as tentativas dos franceses foram assim bem-sucedidas. Mesmo a gente hoje falando português, algumas colonizações, algumas tentativas dos franceses foram bem-sucedidas. Outras não. Mas vamos falar por partes. Uma das mais memoráveis ocupações francesas, aconteceu no século XVI, foi chamada de França Antártica. Não foi aqui nessa área, foi numa região. mais próximo do Pão de Açúcar. E ali, os franceses conseguiram estabelecer, numa ilha chamada Ilha Serigipo, conseguiram estabelecer um povoamento, onde tinha tantos franceses católicos como franceses protestantes, por uns 12 anos. O governo geral de Portugal simplesmente não conseguia expulsar esses franceses. E por que não? Porque esses franceses tinham uma aliança forte com o povo tupinambá. Que passaram pela história como guerreiros muito ferozes. Então, eles ainda conseguiram resistir, ali nessa área do Rio de Janeiro, com a ajuda dos tupinambás. No entanto, pela divergência religiosa que existiu entre eles próprios, e assim que o líder dessa colonização, que foi o Duque de Villegagnon, teve que ir à França para resolver esses problemas de religião, Então, nesse exato momento, Mendes Sá, que era governador do Rio de Janeiro, aproveitou, era governador do Rio de Janeiro, não, era governador do Brasil, aproveitou a oportunidade para tentar expulsar os franceses. Não conseguiu expulsar todos, embora tenha conseguido acabar com essa parte, com essa povoação, digamos assim. Mas, uma boa parte dos franceses foi embora, outros foram para Cabo Frio, casaram com as índias, e seus descendentes estão entre nós. Até hoje. Então, mas os franceses não desistiram. Ainda no século XVI, eles procuraram estabelecer um outro povoamento, mais no estado do Maranhão, a que deram o nome de França Equinocial. Geralmente, esses empreendimentos eram feitos por particulares, com o apoio dos governantes, dos reis. E esse, no caso, teve o apoio do rei Henrique II da França, se eu não me engano, era Henrique II. No entanto, esse povoamento também fracassou, e não necessariamente porque os portugueses, junto com alguns aliados de nações indígenas, atacaram esse povoamento. Ele fracassou por falta de apoio financeiro, e também o fato de apoio financeiro aconteceu porque o novo rei, o rei Luís XIII, tinha se casado com a rainha da Áustria, com Ana da Áustria, e ela era herdeira do trono espanhol. E quando os franceses tentaram fazer esse povoamento de França Equinocial no Maranhão, Portugal estava já sob domínio espanhol do povo espanhol. Então, por essa razão, esse foi um povoamento que fracassou bem rápido, até mais rápido do que o da França Antártica. Aqui a gente está bem de frente para a Ilha das Cobras. Por que a Ilha das Cobras? Porque os franceses não desistiram do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, mesmo tendo esses dois fracassos. No século XVII, e mais precisamente em 1710, um corsário chamado Duclerc procurou atacar as do Rio de Janeiro, que na época era já um dos pontos mais ricos da colônia, o Brasil sendo a colônia de Burkigal. Eles tentaram atacar, mas não conseguiram, porque a frota portuguesa, as forças portuguesas e da cidade conseguiu defender a entrada, mas ele não desistiu. Duclerc e seus homens não desistiram. Eles deram uma volta até Pedra de Guaratiba, quem mora no Rio de Janeiro conhece, deram a volta até Pedra de Guaratiba, procuraram fazer todo o caminho a pé até aqui, a cidade do Rio de Janeiro, onde foram novamente derrotados, e daí realmente não teve jeito. Mas no ano seguinte, em 1711, um corsário francês chamado Duguay Troin, não sei se esse é o nome certo, tá gente, porque é francês, mas enfim, ele se aproveitou de um nevoeiro e ele com a esquadra dele conseguiu invadir aqui a Ilha das Cobras. E aí o Rio de Janeiro passou por um sequestro. Sim, a cidade foi sequestrada, cercada, basicamente ele disse, ou vocês pagam o resgate, ou a gente vai destruir a cidade. Vocês podem imaginar como os moradores do Rio de Janeiro se sentiram. E o governo português, sem condições de revidar esse ataque, de proteger seus moradores, pagou o resgate ao corsário francês. Agora você deve estar se perguntando, mas por que raios os franceses queriam tanto o Brasil? Bom, para começar, porque o Brasil, ele produzia o pau-brasil, de onde vem o nome do nosso país. E esse pau-brasil produzia um corante vermelho, chamado brasilis, se não me engano. E esse corante vermelho era muito valioso na Europa, então valia muito a pena brigar pelos locais onde se produzia o pau-brasil. Mas, já em 1530, 1560, o pau-brasil começou a ficar raro, porque ele é uma árvore nativa da Mata Atlântica. São poucos os lugares onde ele poderia crescer. Então, com o passar do tempo, a exploração foi diminuindo o número de árvores de pau-brasil. Mas Portugal, os portugueses também não são bogos nem nada, conseguiram implementar uma nova forma de conseguir dinheiro através da sua colônia, do Brasil, que foi a implantação dos engenhos de cana-de-açúcar, que também era um produto que dava muito dinheiro. Vocês conseguem imaginar a vida sem açúcar? Pois é, por muitos anos, os europeus tinham que pagar muito dinheiro para conseguir açúcar. Então, por eles conseguirem produzir açúcar numa colônia, como é aqui no Brasil, Portugal conseguiu ganhar muito dinheiro. Então, gente, se vocês puderem, não deixem de visitar o Rio de Janeiro, nos seus museus, nos seus lugares de história, porque, afinal de contas, não se estuda a história apenas pelos livros. Não tem graça. É legal você visitar os lugares, é legal você procurar ver aonde aconteceram as coisas e sempre, como eu digo, imaginar. Ah, mas eu não esqueci de falar dos holandeses. Os holandeses também tentaram possuir o Brasil. Por que os holandeses não possuíram o Brasil? Também por causa da cana de açúcar. Mas foi mais também porque quando a Holanda finalmente conseguiu ser independente do domínio espanhol, o governo espanhol, o Irrevid, bloqueou todo o comércio da Holanda com Portugal e com as colônias portuguesas. E a Holanda era um dos principais parceiros dos portugueses no comércio do açúcar. O que a Holanda fez? Passou para a ofensiva e uma dessas ofensivas foi atacar o Brasil. Eles tentaram atacar a Bahia e... Fomos interrompidas, mas já voltamos. Então, os holandeses, eles tinham invadido a Bahia, mas sem sucesso porque as pessoas do lugar se organizaram em forma de guerrilha e conseguiram expulsar os holandeses. mas já no ano seguinte, eles atacaram Pernambuco. Em 1630, mais ou menos, eles atacaram Pernambuco. E eles foram bem sucedidos até porque os comerciantes estavam tendo prejuízos também com a impossibilidade de ter a Holanda no comércio, os senhores de engenho. Então, eles meio que deixaram, meio que colaboraram um pouco com os holandeses. Essa é uma história que ainda está para ser mais estudada, assim como a das invasões francesas, como a do sequestro bencedido de Duclerc. Está para ser mais estudado e a gente saber ainda um pouco mais sobre esses assuntos. mas foi bem sucedido, mas não por muito tempo, porque mais ou menos 14 anos depois, Portugal conseguiu sua independência do domínio espanhol e aí portugueses e holandeses primeiro entraram em guerra, os holandeses foram expulsos, mas continuaram tentando até que Portugal entrou em um acordo com a Holanda. Sim, pelo visto, parece que o Brasil era um país, quer dizer, não um país, uma colônia muito valiosa que muitas nações estavam de olho. Também tem ingleses, essa história de briga pelas riquezas do Brasil, tem depois, mais tarde, americanos. Isso fez com que a sociedade brasileira seja tão diferente. Você vê que no Brasil tem pessoas de todo tipo, de todas as cores, de todos os formatos de rosto, de todas as cores de olhos. Por quê? Porque aqui foi um lugar onde atraíram muitas pessoas. mas nunca se esqueçam, aqui foi um lugar onde teve muitas batalhas pelo direito, pela conquista de poder morar aqui. Entre indígenas, africanos escravizados, europeus. Não é porque eu resumi esse conteúdo aqui para o vídeo que vocês devem se esquecer que na história do Brasil participaram pessoas de todos os tipos, de todas as origens. Espero que vocês tenham gostado e sigam a gente e deixem suas perguntas, suas observações. Ok? Tchau!